Vamos embora Vamos embora Vamos olhar, é um minuto aí É um minuto Pra ter uma movimentação rápida Vamos andar, vamos andar aí o gol Levanta a cabeça, Maurício Vamos embora, deixa a boca Anda O nível técnico aí está Está nivelado aí Vamos embora Bora, Maurício Falta 30 aí o gol Solta o jab aí, Maurício Está batendo embaixo, está deixando a cara livre pra bater, Maurício Bora, Maurício Falta 10 segundos Por dentro, Maurício Está abaixando a cabeça, hein Bora, ó Já volta com o bairro, Maurício Vamos embora